Então, a parte do formulário, ele não é uma classe, então a gente não precisa colocar o .form, porque a gente vai mexer aqui no contato, no formulário em si. Como é uma tag, um elemento HTML, a gente vai pegar ele direto como seletor. A gente não precisa do .form e mexe nas configurações do próprio form. Ah, mas eu tenho dois formulários na minha página. É difícil acontecer, ter dois formulários na mesma página. Mas então, pegaria pelo ID ou coloca, por exemplo, form cadastro, form login, enfim. Então, vamos dizer que o tamanho máximo que ele vai ter, 45RM, para não deixar ele ficar grande demais, mesmo que fique na página toda, como aqui, Contact, não fica ocupando toda a largura da página. Fica um tamanho máximo. Se não tivesse isso aqui, o formulário ia vir desde aqui até o outro lado. Ia ficar feio, né? Então, assim ele fica centralizado, fica bonitinho. Então, é isso que a gente vai fazer. Tem o tamanho máximo de 45. Margin, 0.6RM, cima, baixo e alto nas laterais. Ou seja, automaticamente pegando a metade e a metade. Então, ele se centraliza já no meio da página. Isso para as laterais. Então, aqui, essa primeira é cima e baixo, como só tem dois. Então, é cima, lado, baixo, outro lado. O alinhamento do texto, no centro, margin, bottom, a margem de baixo, 2RM. Por enquanto, não dá para ver muito, mas ele já se posicionou aqui e ficou um pouco mais organizado no formulário. Agora, a gente vai pegar os inputs que tem aqui dentro desse formulário. Colocar uma borda, border, solid, 1px, var e pegar uma cor daqui, por exemplo, roxinha. Lembrando que sempre que eu for colocar alguma coisa de teste, assim, que vai tirar depois, é bom colocar um comentário, alguma coisa, deixar ele um pouco afastado, porque senão depois a gente esquece de tirar e fica perdido, né? Ah, terminei a minha tarefa, o meu projeto. Daí, quando eu ver, ei, ficou uma borda perdida lá. Pronto. Agora, vamos para a outra parte, que é form, todos os inputs. Então, ponto, input, a gente não tem aqui, né? Então, vamos lá pegar, ó, esses caras aqui, ó. Um input box aqui e copiar. Vai ser um display flex, justify content, space between, flex, wrap. A gente pega de novo o form, ponto, input box, só que agora todos os inputs, porque esse input box era uma classe. E agora a gente vai mexer nos inputs que estão dentro da classe input box. Então, se a gente pegar, colocar, por exemplo, aqui também uma borda, colocar uma vírgula e também dizer que vai ser todos os text area que estiverem dentro também desse formulário. Largura, 100%. Ele vai tentar ocupar 100% do espaço. Ó, ocupou. Padding, 1RM, ou seja, ele vai afastar esse conteúdo interno para criar uma caixinha em volta do conteúdo. A gente poderia também pegar esse aqui, colocar uma outra cor, vermelho aqui. Cada um que tem o vermelho é um input diferente. Font size, 1RM, porque por padrão ele vem, ele, dentro do input do formulário, ele vem um pouco menor. Então, vamos forçar ele a ficar do tamanho normal de todos os textos, parágrafos, assim por diante. Uma color, text, background color, background color 2. Melhorou um pouco, já ficou bem mais parecido com o que tem aqui. Agora falta esse espaçamento aqui, esse gap entre um e outro e a margem aqui. Border radius, 0.5. E agora sim, margin, 0.4 em cima e embaixo e 0 nas laterais. Ó, já afastou cada elemento. Vamos tirar agora esses, os bordos aqui. Ficou do jeito que a gente queria. Form, text area, resize, none. A gente vai permitir ou não esse resize aqui. Vai deixar ele redimensionar? Não. Footer, display, flex, flex direction row, para colocar um elemento do lado do outro. Justify content center, align items center, padding, 1.2RM, background color var, bg color 1. Footer já foi e agora é lá no começo. Então, vamos voltar usando aqui o minimapa, no roman, class, social media. A gente vai mexer nesses ícones aqui. Ponto, social media, colocar uma largura de 3.5RM. Na verdade, é IMG. Agora vamos colocar de novo, social media, a tudo que for, link, display, inline, flex, justify content, center, align items, também center, largura, 2.5, altura, de 2.5, background, não background color, só background mesmo. Colocar a cor transparent, border, é sólida, 0.15RM. A cor dela, main color. Então, ele já ficou com aquela borda lá. Mas, a gente quer que esses ícones fiquem redondos. Então, a gente vai pegar, colocar border, radius, 50%. Font, size, 2RM. Então, vai aumentar o tamanho da fonte. Color, var, main color. Vamos colocar também uma margin, 1.8, 1. Depois, 1.8 de novo. E depois, 0. Afastou eles lá. E se a gente botar um só aqui? Ó, ele vai afastar muito, porque ele está pegando um de um lado, outro do outro. Tá, então, se a gente botar 0.5, talvez funcione. Vamos ver. A gente sempre pode fazer teste e tentar melhorar o que a gente está fazendo. 0, e aqui era 1, né? Ó, vamos ver. Ficou igual. Então, a gente poderia cortar isso aqui tudo, ó. Nesse caso, não nesse, mas nesse aqui. Como ele vai pegar o mesmo de cima e de baixo, e o mesmo dos lados, ficaria também. Se funcionar, ok. Transition, 0.5 segundos, easy. Quando eu quero mover as linhas, segura a tecla Alt, e tecla para cima ou para baixo. Então, ele movimenta, coloca, né, aquela linha que está selecionada, que está com o cursor ativo, coloca para cima ou para baixo. Pode pegar também duas linhas, assim, ó. Pode selecionar as duas, e vem, ó, trazendo para cima ou para baixo. Mas, claro, também pode pegar e CTRL-X e colocar embaixo, né? Aqui está ok. E agora a gente só precisa pegar o hover. Esse mesmo aqui. Dois pontos. Hover. Background Color. Main Color. Color. Background Color 2. Vamos criar um Box Shadow. Uma sombra. Então, vai ser 0, 0, 0.3. RM de Blur. Vamos usar a cor também. Ele troca a cor do ícone e fica um pouquinho de desfoque só. Pronto. Social Media também finalizado. Então, antes da gente fazer a parte de responsividade, esses menus aqui precisam sumir. E aparecer o menu Hambúrguer. E quando clicar no menu Hambúrguer, aparecer esse outro menu aqui. Porque quando ele redimensionar para um certo tamanho, o menu Hambúrguer aparece e o outro menu some. Mas como que a gente vai fazer com que esse menu aqui suma e o outro apareça? Bom, tem várias formas de fazer, mas uma forma bem simples é criar dois menus, sem usar muita programação, deixar muito complexo, é criar dois menus. Um deles fica visível, no tamanho normal. E o outro, responsivo, fica invisível. Quando chega naquele tamanho, o padrão some e o responsivo aparece. E fica trocando. Então, acaba sendo bem fácil de manipular isso. Vamos pegar aqui, então, o nosso minimapa, descer até onde tem o nosso button. Depois do button, fazer esse mesmo padrão aqui de comentário. Colocar aqui, então, o menu Hambúrguer. Ctrl-C, Ctrl-V. Fechar o menu Hambúrguer. Se a gente clicar nele e olhar aqui em inspecionar, ele não existe. Ele só vai passar a existir quando tiver desse tamanho. Do tamanho mínimo para que ele exista. Então, essa classe, ela vai passar a existir só depois. Então, aqui no menu Hambúrguer, ponto, menu, taço Hambúrguer. Ele vai ser Display None, ou seja, ele não vai aparecer. Cursor, Pointer. E agora, vão ter essas barrinhas lá. Só vão também existir quando o menu for ativado. Bar 1. Então, a gente vai chamar de barra 1, barra 2 e barra 3. Bar 1, ponto, bar 2, vírgula, ponto, bar 3. Essas três barrinhas vão ter a mesma configuração. Então, elas vão ter uma largura, 2RM, ter uma altura, 0,3RM. Por que tão baixinha? Porque ela é achatada, é como se fosse um bloquinho, mas bem pequenininho. Vai ter uma cor de fundo, então, um Background Color, que vai ser a cor de texto. Margin, 0,4, em cima, embaixo, 0 nas laterais. Então, ela vai ter uma margenzinha, bem pequenininha, em cima e embaixo, para se afastar uma da outra, mas as laterais não precisam. Transition, ponto, 3S, Easy. Quando tiver no tamanho X, vai ter uma classe, então, vamos chamar ela de Change, ponto, bar 1. Ou seja, a configuração da barra 1, quando existir a classe Change, lá no menu. Se a gente olhar aqui, essa classe, está aqui, dentro do menu. Quando eu clicar, ela some. Quando eu clicar de novo, ela muda. Então, essa configuração aqui, quando eu clicar no menu Hambúrguer, vai ativar essa classe Change. E nisso, as barras vão ter outro comportamento, ou seja, para se tornar o X. Ela vai ter um Transformer, Translate. Translate é um movimento de um lugar para o outro. Zero no eixo X, que é o primeiro, e 0,65RM no eixo Y. E ela vai também fazer uma rotação, nesse caso aqui, de menos 45 degrees graus. Copiar aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. As duas. Só que essa barra 2, ela vai ter outro comportamento. A gente vai mexer, então, na barra 3, que é praticamente igual a barra 1. Ao invés de ser 65, ela é menos 65, porque ela vai fazer um movimento contrário. E essa aqui, 45 positivo. Então, uma vai ser positivo, porque ela vai descer um pouco e vai fazer o ângulo. A outra vai subir um pouquinho e vai desfazer o ângulo, para fazer esse movimento aqui. Já a barra 2, ela vai simplesmente, puff, sumir. Opacity, 0. Ou seja, ela vai se tornar invisível. O que mais que tem para o menu Hambúrguer? É só isso. É muito simples. O que depois a gente vai fazer é com o JavaScript, vai detectar que ele tem essa classe e vai dizer. Então, muda. Tira ou coloca. E daí, quando tiver ativo, o change, esse menu também passa a aparecer. E aí, E aí, E aí, E aí,